A gente começa o Balanço Geral de hoje falando de um assunto que repercutiu em todo o estado de Minas Gerais, né? Em Ipatinga, um policial militar reagiu a um assalto e atirou uns suspeitos. Com um adolescente de 16 anos que prometia a ação criminosa, aí tem que falar ato infracional análogo ao crime, né? É, ele não resistiu e morreu no local. Nós falamos desse caso aqui ontem no Balanço Geral, né? É, eu lamentei mais uma vez a quantidade de adolescentes, né? Que têm as vidas ceifadas de forma tão precoce, né? Enquanto poderiam estar estudando, se preparando, fazendo curso técnico, definindo uma carreira. E qualquer pai, qualquer mãe, nenhum deles que você perguntar vai dizer que tenha criado o filho para entrar para o caminho errado, né? Infelizmente, o adolescente que cometia esse ato infracional, ele foi ceifado. A reportagem completa está aqui com o Marcos Guimarães. Pode balançar. A arma usada pelo adolescente ficou caída junto ao corpo. João Carlos Luiz da Costa tinha 16 anos. Ele foi morto a tiros quando tentava assaltar um policial militar no bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga. Era madrugada. O policial havia acabado de largar serviço e estava manobrando o carro para guardar na garagem. Quando os criminosos se aproximaram, fizeram a abordagem e anunciaram o assalto. Eles queriam levar o veículo. Um deles apontou um revólver para o militar, que para se defender, sacou a arma e a atirou. Um dos criminosos, um adolescente de 16 anos, foi atingido. Não resistiu e morreu aqui mesmo no local. Outros dois conseguiram fugir. E o militar, em legítima defesa, ele reagiu e alvejou um desses autores, que veio a óbito no local. O outro conseguiu evadir. Nós temos pelo menos mais dois, esse que evadiu e mais um outro que estaria no veículo. Assim que a situação já estava controlada, o militar acionou o 190, para que as reaturas pudessem ir em apoio. Apesar da pouca idade, João Carlos tinha diversas passagens pela polícia. É um menor que já é bastante conhecido no meio policial. Inclusive, já foi apreendido diversas vezes por tráfico de drogas. E segundo o militar, ele, juntamente com o grupo criminoso, havia tentado roubar um outro carro na cidade, mas sem sucesso. Minutos antes do fato desse roubo, tentado ao militar, houve um roubo tentado também no bairro ideal, em que os autores não conseguiram levar o veículo e evadiram do local. Na sequência, houve o roubo tentado na casa do militar.